Ok, pessoal, estamos de volta, né? Como sempre. E até essa franja ficou saturada, mas é a vida, né? Eu prometo que ainda vou desenvolver um bordão melhor pra entrada agora dos feitos. E agora ninguém descobri. Eita, merda. Eita, merda. Eita, merda. Eita, merda. Eita, merda. E é isso, pessoal. Nós já voltamos no CD.